Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, tarólogo e moro em Copenhagen, que é a capital da Dinamarca. E o vídeo de hoje é a parte 1 de uma playlist de vídeos contando sobre a minha viagem para Nova York. Eu resolvi fazer em playlist porque eu fiquei 14 dias nos Estados Unidos, aconteceram muitas coisas. Visitei alguns lugares, muitos dates, confusão também. Gente, foi de tudo e mais um pouco. Teve terremoto, eclipse solar, date certo, date errado, passeio... Até alguém que faleceu no hotel que eu ia ficar, tô rindo de nervoso. Enfim, gente, muita coisa aconteceu, então eu vou fazer uma playlist em Nova York. E essa é a parte 1. Antes de começar, deixe seu like, isso é importante pra mim. O YouTube veio toda a interação de vocês, me ajuda aqui na plataforma. Então deixe seu gostei. Tô gravando hoje com uma câmera nova que eu comprei em Nova York, então eu quero feedback de vocês. a respeito do áudio, da qualidade da imagem, né? Essa câmera foi bem salgadinha. Então eu espero que tudo dê certo. Mas eu ainda tô aprendendo a trabalhar com ela. Ainda tenho que ver muito vídeo no YouTube e saber mexer nela. Mas, só deixando aí um contexto pra vocês, estamos com uma câmera nova. Acho que eu falei tudo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Me segue lá no Instagram, arroba o Bezzy Noturno. Inclusive, se você me segue no Instagram, você vê cada coisa que eu posto, gente. Nos stories. Até marquei, né? Soltei uns stories aí com um boy que já conto pra vocês. Ou no próximo vídeo. Depois eu acordei no outro dia e falei, meu Deus, olha eu postando a cara do povo. Chega de enrolação, eu vou deixar uma vinheta e bora pra mais um vídeo. Eu vou explicar pra vocês desde o começo. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu odeio surpresas. E eu sou uma pessoa que eu me programo com muita antecedência. Eu odeio surpresas, eu odeio atrasos. E eu tenho um problema com o horário. Se meu voo tá marcado pra meio dia, eu vou estar no aeroporto às nove da manhã. Ou às oito e meia. É assim que funciona comigo. Porque eu não gosto, eu tenho crises de ansiedade. Só de pensar na possibilidade de atrasar, perder um voo, fazer algum... Eu prefiro ficar horas dentro de um aeroporto esperando do que sair às pressas. Isso que eu moro próximo do aeroporto. Eu moro a três quilômetros do aeroporto aqui de Copenhague. Então eu prefiro, sou eu. Eu, Wesley, sou assim. É assim que funciona, sempre foi assim. Até quando eu morava no Brasil, às vezes eu marcava com amigos da escola. Bora ver filme duas da tarde. Gente, uma e meia eu já tava na rua. Não na frente da casa da pessoa, mas já tava na rua da pessoa. Algumas casas de distância pra chegar pontualmente. E eu odeio atraso. Se você marcou comigo duas horas, esteja as duas horas em ponto. Se você chega duas e um, eu já vou ficar estressado. E provavelmente eu não vou marcar mais nada com você. É assim que funciona a minha vida. Pontualidade é muito importante pra mim. E atraso é, sim, um quesito ali que me faz querer não ter amizade com algumas pessoas. Ou não sair com algumas pessoas. Podemos ser amigos. Mas se você não é pontual, eu não marco mais nada. Se eu for convidar alguma coisa e alguém atrasar, já era. Relacionamento, amizade. Eu sou assim. Eu odeio atraso. Então, eu gosto... Tô dando esse contexto, né? Parece que eu tô desabafando. Eu dei esse contexto todo pra vocês entenderem que a minha vida funciona dessa forma. Eu gosto de programar tudo. Eu gosto de tudo certinho. Eu, no dia 18 de junho de 2023, eu tirei o extra, que é o visto para os portugueses que querem ir pros Estados Unidos. Então, mandei mensagem pra uma amiga minha, que é a Adriana. A Adriana, eu conheci ela através do YouTube. Ela já foi uma depoente minha, obviamente, com o codinome. Não vou contar qual foi a história dela, mas ela veio aqui com codinome. Ou eu contei a história dela com nome e com foto. Eu não lembro, mas... Eu não lembro se o vídeo dela, eu mostrei fotos dela e do marido. Ou não, eu não lembro. Enfim, ela virou uma depoente do meu canal. Trocamos o WhatsApp, que é algo raríssimo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar passando meu número pra ninguém. Então, não me peça meu WhatsApp, porque eu não gosto. Só que com ela rolou alguma coisa. Tipo, quando eu falo rolou alguma coisa, eu pedi o número dela. Eu pedi o contato dela, porque eu senti que uma amizade nasceu ali. E é assim que funciona comigo. Senti, feeling. E começamos a conversar, né? Já chegamos a fazer videochamada, ligar pro WhatsApp, ficar horas conversando, desabafando. Ela manda foto dela do marido da filha. Já vi a filha dela numa chamada de vídeo. Já conversei com o marido dela. Então, viramos amigos, né? A distância. Só que ela mora em Miami. E aí, eu falei a mensagem pra ela, né amiga? Eu tirei o visto pros Estados Unidos. E talvez eu vá visitar. Joguei, né? Porque eu fiz esse visto. Não sei... Bateu, deu a louca. Fui lá, fiz, paguei 20 dólares. Enfim, eu tirei esse visto, mas eu não tinha pretensão de ir pros Estados Unidos. Bateu um fogo no rabo, eu fui lá, tirei o visto e joguei, amiga. Um dia, eu tenho dois anos de visto. A gente vai se ver um dia. Um dia eu vou pros Estados Unidos. Joguei. Nesse ano, também no dia 18, depois eu tava olhando as nossas conversas no WhatsApp e fiquei, nossa, dia 18. Que número, hein? Me persegue. Vira e mexe, eu faço algumas coisas no dia 18. Dia 18 e dia 21 são os números assim que... Enfim. Um dia eu posso contar só sobre os números. Porque tem números que me perseguem, mesmo eu sem pensar. Gente, acontece. Tem números assim que são marcantes pra mim. 18 de janeiro desse ano, eu comprei uma passagem pra Nova York. Achei a passagem bem barata. Tava custando duas mil coroas dinamarquesa. Eu li de madrugada. Comprei e mandei mensagem pra ela. Falei, amiga, comprei uma passagem pra Nova York. E aí, ela, né, em princípio ia tentar me ver. Aconteceram alguns imprevistos e ela não conseguiu ir de Miami a Nova York. Mas ela me deu muito auxílio. Como eu falo pra vocês que eu gosto de programação, eu já mandei pra ela desde o começo. Amiga, quanto em dinheiro eu devo levar aproximadamente? Porque eu não quero passar perrengue. Então, quanto que eu levo pra Nova York? Eu nunca fui pros Estados Unidos. Não tenho a mínima ideia. E ela me mandou um link que mostra, né, o link é maravilhoso. Porque o link mostra os gastos, se seleciona o estado. Ela mandou diretamente de Nova York. Então aparece, quanto levar pra Nova York? E eu vi que ali é um dinheiro básico pra levar. E o link mostrava de 2.200 dólares a 2.804 dólares pra ficar duas semanas. E ok, sem perrengue. Então eu falei, amiga, já sei. Já temos ali um valor estipulado. Então eu vou guardar dinheiro, de janeiro até o dia da minha viagem, numa conta à parte. Eu tenho um cartão internacional, que é o Revolut. Que é um cartão que eu uso quando eu viajo. Eu usei o Revolut na Noruega. Já usei o Revolut na Suécia. E usei o Revolut na Inglaterra também. E dessa vez eu resolvi usar o Revolut nos Estados Unidos. Porque ele é um cartão que você seleciona qual é a moeda que você quer guardar o dinheiro. Então todas as vezes que eu utilizava o Revolut lá nos Estados Unidos, eu não perdia muito dinheiro. Porque você sabe, quando você vai sacar um dinheiro num caixa eletrônico com o cartão de outro país, você é taxado, você paga ali. Pode ser 2 dólares, 3 dólares. E esse valor com o Revolut é um pouco mais abaixo. Se eu tentasse usar o meu cartão de Anamartes pra sacar dinheiro, eu ia pagar muito caro. Usando o Revolut, eu pagava uma taxa mínima. É descontado, mas minimamente. Então eu comecei a salvar dinheiro. Salvei ali uma quantia um pouco mais acima de 2.800 dólares, porque eu realmente odeio passar perrengue, odeio passar puros. Passei a puro? Passei. Mas com dinheiro não. E fui. O voo foi bastante tranquilo. Eu acho que eu mencionei isso num vídeo curto que eu postei, dizendo que eu tinha chegado em Nova York. O voo de ida foram 8 horas e 15 minutos. E o voo de volta é 7 horas e 30 minutos. Teve essa diferença. Eu acho que eu falei errado no outro vídeo, que foram 10 horas de viagem. Me perdoem, eu tava olhando agora no Booking, a Scandinavia Airlines. Então o voo de ida foram 8 horas e 15 minutos. E o voo de volta foram 7 horas e 30 minutos. Cheguei nos Estados Unidos, foi muito tranquilo. Foi a imigração mais suave de toda a minha vida. Se eu fiquei 2 minutos na imigração, acho que foi muito, porque foi muito rápido. Basicamente, tirei o óculos, fiz a foto, o cara colheu as digitais. E o Welcome to the United States foi tranquilo. Entrei. Entrei, foi muito tranquilo. Aí você pega um trem que leva do terminal B até a Penn Station. Cheguei nessa Penn Station. E aí o problema começou. A Adriana, ela tinha me passado um link pra mim comprar um chip virtual. E eu comprei. Paguei os... Acho que eu paguei 10 dólares ou 12 dólares no máximo. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, esse chip não consegui ativar. Então eu estava sem internet. Um minuto. Um minutinho só com a minha internet dinamarquesa, só pra mim conseguir tentar um plano B e ver uma internet local. Enfim. E aí eu fui taxado aqui na Dinamarca. E aí a minha operadora de telefone aqui da Dinamarca me taxou e eu tive que pagar 451 coroas dinamarquesas por um minuto de internet. Que não fui nem lá essas coisas. Respirei fundo, desativei a minha internet pra não ter que pagar mais porque esse é um valor muito caro. Muito caro mesmo. Tipo, por minuto, 451. Eu falei, puta que parecia ficar com... Vou furtar. Beleza. Eu saí da estação e eu fiquei desesperado porque eu não conseguia Wi-Fi. Aí cheguei nessa estação. Eu não tinha Wi-Fi. Se eu ligasse a minha internet mais um minuto, eu ia ter que pagar mais quase 500 coroas por minuto. Então eu fiquei... Falei, como é que eu vou chamar um Uber? Aonde eu chego? Eu preciso de internet pra mim conseguir saber onde eu estou. E eu não tinha internet. Não tinha internet. E aí eu falei, beleza. Eu vou sair da estação e vou procurar táxi. Já que eu não consigo chamar um Uber. E aí tá, encontrei um taxista fora da estação. E falei, esse é o endereço. Quanto você cobra pra me levar pra lá? E ele falou, olha, 90 dólares. Gente, eu tava na chuva e eu não ia me molhar. E falei, beleza. 90 dólares eu pago. Fechou no hotel, paguei 90 dólares. Achei muito. Mais ou menos. Porque depois eu dei uma pesquisada na internet e vi que realmente do aeroporto que eu estava até o hotel a China estive é de 80 a 90 dólares. Então, beleza. Paguei os 90 dólares, cheguei no hotel. Descansei. Fui tomar banho. E a escolha do hotel também é muito importante. O primeiro lugar que eu fiquei é um hotel hostel. Porque tem a opção de você comprar o quarto separado. E tem a opção de você ficar em quartos compartilhados. E vai quartos com 4 beliches. Quartos com 6 beliches. Quarto com apenas duas camas de casal. O nome desse hotel é o Nat York Central Park Sleep Station. E eu fiquei nesse hotel do dia 2 de abril até dia 5 de abril. A primeira coisa que eu pesquisei antes de fechar qualquer hotel. Localidade. Eu queria um lugar que fosse central e que desse pra mim ficar andando. Não dependendo de transporte público mas caminhando. Porque quando eu estou de férias quando eu estou viajando eu gosto de andar mesmo. Porque no metro você não vê nada lá embaixo. Você só se estressa quando o metro atrasa. É complicado. Às vezes nem a internet funciona lá embaixo. Então eu pesquisei a localidade e vi que era próximo de muitas coisas legais e beleza. Primeiro ponto positivo. Segundo ponto. As avaliações na internet. As passagens aéreas e os alojamentos que eu fiquei. Inclusive bilhetes para algumas atrações. Todas eu comprei pelo Booking. Eu prefiro quando eu pelo Booking. Mas eu sempre olho os reviews dentro do Booking e também no TripAdvisor. Então do hotel, por exemplo eu li todos os reviews que estavam disponíveis no Booking. E depois eu fui no TripAdvisor e vi. Vi que tinha uma pontuação bacana no Booking. A pontuação estava ranqueando como 8.2. Isso é ótimo. No TripAdvisor estava um pouco mais baixo mas ainda estava ótimo. Acho que 3 estrelas. Perfeito. Os comentários em ambos sempre muito bons. E o preço estava ok. Beleza. Fechei. Falei. Vai ser aqui que eu vou ficar hospedado. E achei o lugar bacana. Cheguei cansadíssimo. Porque eu saí da Dinamarca. Aqui na Dinamarca estamos 6 horas à frente dos Estados Unidos. Então eu cheguei lá. Era de tarde ainda. Mas aqui na Dinamarca já era bem tarde da noite. Então o primeiro dia que eu fiz foi tomei um banho. Assim que eu cheguei no hotel por uma roupa diferente porque eu já estava com aquela roupa há 8 horas e 15 minutos. Então eu precisava tomar um banho e trocar de roupa. Os primeiros 2 dias que eu ia ficar na cidade eram dias de chuva. Eu já tinha pesquisado isso antes de chegar. Então o que eu fiz foi tomar um banho e depois sair porque eu precisava comprar um chapéu de chuva. Achei em uma lojinha tipo indiana por 7 dólares e precisava comprar a internet porque eu estava sem internet. E o que eu comprei foi esse aqui, olha. Tem aqui na Dinamarca também. Tem em Portugal e tem em vários países que é o Leica Mobile. Custou 50 dólares, né? E esse Leica Mobile ele é uma operadora britânica de rede móvel virtual que opera em 23 países e você tem acesso a um número. Então é um número. Você pode fazer ligações, você pode trocar SMS e você pode acessar a internet. Você pode fazer chamadas, você pode responder SMS e você também pode usar a internet. Aqui na Dinamarca mesmo quando você chega na saída do aeroporto e entrando no primeiro metro que é o metro Copenhagen Lufthau você tem na entrada vários. Só que aqui não tem atendente. Então você pega, né? Está lá disponível de graça e aí você faz o pagamento para ativar quanto você quer. Já na loja que eu comprei eu paguei 50 dólares e esse cartão já tinha 29 dólares de internet. E é muito simples. Ele vem com com um guia, né? Tanto que se você pega sozinho ou se você compra tem um guia e explica em vários idiomas mas é simples. O dos Estados Unidos, por exemplo aparece o número de recarga se esses 29 dólares acabar. Então é só ligar 611 e pôr o PIN e fazer uma ativação. Então, como eu comprei na loja o cara perguntou se eu queria que ele ativasse para mim falei, beleza. Então ele pegou eu troquei o chip pois o chip que vem aqui olha eu já descartei, né? Porque isso aqui é válido apenas por um mês. Então, olha tinha um chipzinho aqui eu troquei o chip do meu telemóvel por esse o cara fez para mim tudo bonitinho e depois de um minuto eu já tinha internet e foi excelente internet incrível consegui me locomover sem nenhum problema a internet não falhou em nenhum dia então se você for para os Estados Unidos procura no aeroporto ou em alguma loja dessas que tipo vende itens de vendem bandeira e esses negócios aqui que eu comprei esqueci agora nome mas tipo tem várias lojas escrito Welcome New York ou Visit New York então você pode pedir e eles têm só chegar e falar olha, eu quero um cartão pré-pago e eles vão ter várias opções mas o Like a Mobile é uma opção que eu acho que vale muito a pena comprei e aí depois que eu comprei eu comprei o chapéu de chuva comprei o meu cartão pré-pago eu já estava com a internet como eu estava muito cansado e estava chovendo eu fui para um bar gay que era bar e restaurante olha, está chovendo aqui em Nova York mas eu acabei de entrar nesse bar que eu achei aqui e tomei uma cerveja olha que lindo mas chuva meu primeiro dia em Nova York está sendo com muita chuva eu vou agora achar um outro bar que segundo o Google Maps é a 200 metros daqui e daí eu vou tomar só uma cerveja e um shot e vou voltar para o hotel porque eu estou morrendo de sono aqui é um pouco mais cedo lá na Dinamarca já é meia noite e eu estou cansadíssimo então esse primeiro vídeo para vocês vai ser bem curtinho mesmo eu estava morrendo de sono eu estava cansado mas também estava com muita fome então eu pedi um hambúrguer tomei uma cerveja aí eu falei não preciso voltar para o hotel que eu estou cansado já comi já tomei uma cerveja e vou voltar e o bar que eu fui era um bar Mickey e alguma coisa e era tipo 300 metros do hotel então voltei para o hotel tomei um banhozinho pus a minha roupa de dormir e apaguei no dia seguinte eu acordei pleno e aí sim eu falei não agora peguei meu chapéuzinho de chuva falei bora explorar Nova York e o bom é que Nova York tem vários cafés 24 horas então a primeira coisa que eu fiz foi pegar um cappuccino a comida deles é bem calórica em todos os aspectos eu pedi para o cara num café tipo um pão grelhado falei ah deve ser só um sanduíche isso aqui gente veio com batata palha veio um monte de coisa calórica cappuccino e eu falei meu Deus 6 horas da manhã e essa bomba para mim comer falei vai dar ziguezeira no meu estômago ele acabei de entrar num centro comercial enorme lindo cheio de decorações parece caro para me esconder da chuva e para ver se eu acho alguma loja aberta e está muito cedo acho que não vai ter nenhuma loja aberta do fechado eu preciso comprar uma roupa mas é um dia muito bacana eu visitei várias lojinhas eu adoro comprar isso aqui olha eu comprei para dar para amigos e um para minha mãe então eu tenho aqui 3 eu acho que eles são diferentes então temos esse aqui né de New York tenho esse aqui não vou ficar mostrando todos não peguei 3 aqui para mostrar para vocês e eu tenho esse aqui com a Big Apple um eu vou dar para a Gabi um eu vou dar para um amigo meu tenho outros dois para dar de presente e um para minha mãe a geladeira da minha mãe tem em todos os países que eu visitei então eu já tenho um da Noruega guardado aqui para ela e agora tem aqui também nos Estados Unidos fiz algumas comprinhas comprei t-shirts conheci a Old Nanny que é uma loja incrível comprei várias t-shirts lá mas é que eu usei então elas estão não secando comprei calça tive que comprar um chinelo porque o meu roubaram gente roubaram um chinelo meu no hotel enfim comprei um ovo para poder tomar banho conheci a Times Square e fiquei muito emocionado porque já assisti tantos filmes gente cada lugar que eu passava eu me recordava de um filme diferente fui no Central Park foi muito emocionante vi vários filmes ali no Central Park estou aqui no Central Park tomando um cappuccino olha o dia está lindo hoje hoje não vai chover é meu primeiro dia de Estados Unidos sem chuva e esse parque é incrível preciso achar um lugarzinho para sentar aí a gente pode conversar um pouquinho eu tenho medo de entrar aqui e está cheio de barro então eu vou procurar um banco onde não tem a gente eu consiga conversar com as câmeras eu estou sentado aqui minha mala toda reganhada meu cappuccino então eu tenho que ficar olhando porque ele já estava aqui depois ele andou para cá e eu perdi ele de vista agora porque os esquilos estão de boa que é cheio agora se esse bicho vir ele vai querer me atacar eu tenho certeza então tudo que eu fiz foi imprimir esse documento esse visto eu imprimi ele peguei meu passaporte minha bagagem e fui fazer a viagem essa aqui gente ela é uma assassina ela jogou o filhote dela aqui na minha frente do outro lado e agora ela está lá matando o filhote gente o filhote estava vivo agora não está mais meu Deus que mãe é essa? estive na Broadway estive em restaurantes que eu já vi em filme então os Estados Unidos para mim foi a realização de um sonho ver os lugares então foi tudo uma realização de sonho e foi muito engraçado ver como os negros americanos eles têm aquele o jeitão deles conversar que é exatamente do igual de filme eu vi um grupo de nova yorkinos negros e o jeito que eles conversam meio dançando sabe parece aqueles filmes parece que todo mundo odeia o Cris então aquela vibe né que elas falam meio cantando e gente falei gente que loucura que maravilha né eu visitava lugares e falava cara já vi isso já assisti um filme aqui vi muita gente gravando filmes e séries nas ruas porque é comum para eles né nova york é um lugar muito filmado tem muita gente que vai lá para gravar filme gravar série então você está andando na rua e tem uma van cheia de câmera e estão filmando alguma coisa você vai ensinar onde está acontecendo alguma coisa então foi muito emocionante outro perrengue que eu passei mas isso aí eu aprendi rápido que também na minha segunda noite eu tive que dar um jeito que foi comprar um adaptador para carregar meu telemóvel eu não sei porquê eu não pesquisei qual era o tipo de tomada dos Estados Unidos eu sei que eu precisei comprar no segundo dia eu usei o powerbank o dia todo e eu fui com dois powerbanks eu tenho um grandão e um menorzinho quer dizer, não é grandão ele é um pouco é desse tamanho e o outro é tipo uma canetinha então eu usei a força dos meus dois powerbanks durante o segundo dia e aí fui na mesma loja onde vende esses negócios aqui e comprei um adaptador foi barato foi 3 dólares o adaptador e eu aproveitei e comprei o cabo um cabo extra para carregar telemóvel por 8 dólares mas já aprendi a lição a X disse uma imagem com vários tipos de adaptadores e já imprimi essa imagem porque antes de eu viajar para qualquer lugar do mundo eu vou pesquisar para saber qual é a tomada para já comprar um adaptador com muita antecedência porque às vezes você vai comprar no local e sai caro no dia 4 de abril eu fiz a mudança para outro hotel e esse foi o The Pod Hotel então eu tenho esse cartãozinho aqui que é onde eu estava guardando todas as minhas fotos eu fiquei no quarto 817 e esse hotel foi incrível mesmo sistema pesquisei a localização esse hotel também era próximo do centro esse aqui era na terceira avenida o outro era na oitava avenida então próximo de tudo dá para fazer tudo andando eu consegui andar a noite da zona gay até o hotel que isso para mim é incrível não precisar pegar táxi acho que eu peguei táxi um dia só porque eu realmente tinha bebido bastante mas eu vou contar isso mais à frente enfim no dia 4 eu me mudei para esse hotel mesmo esquema cheguei no hotel separei minhas roupas tomei um banho bom dia estou aqui no novo hotel deitei na cama tomei um shot esse dia foi o caos em Nova York por quê? me mudei para esse quarto no dia 4 de abril desci depois de tomar um banho aí fui lá de boa lá embaixo peguei um shot tomei o shot esse dia foi um caos por quê? na noite anterior eu tinha conhecido ele em um dos bares que eu fui e aí a gente meio que trocamos ali o Instagram comecei a seguir ele e ele me convidou para ir para um American Pie na casa dos amigos dele e eu falei beleza mas eu preciso fazer uma troca de hotel amanhã então assim que eu fizer meu check-in no hotel eu tomo banho me organizo e mando mensagem para você e a gente se encontra eu achei que a gente ia se encontrar sei lá antes das 4 porque o bar que a gente ia juntos abria as 4 mas não gente quando deu 10 horas da manhã esse cara estava mandando mensagem onde você está a gente já está bebendo e obviamente eu queria beber meu American Pie em Nova York para saber e ter essa experiência falei para ele cara eu ainda estou ainda preciso tomar meu banho preciso me arrumar mas assim que estiver tudo ok eu te encontro ele mandou a localização eu vi que não era muito longe ele mora próximo do Central Park falei para ele assim que eu sair daqui eu te mando mensagem então cheguei no novo hotel também dei o banho desci fui lá embaixo e no bar do hotel pedi um shot tomei um shot voltei para o quarto e comecei a me arrumar deitei na cama um pouquinho começou a tremer tudo só que daí eu peguei e falei meu Deus essa bebida bateu e bateu rude pesada e eu não estou bem eu estou passando mal porque eu estava com a sensação que estava tudo tremendo e eu assim nossa a bebida bateu daí eu comecei a pensar mas eu tomei café da manhã hoje será que é porque eu não almocei ainda e não deveria tomar shot tão cedo tomei cedo porque eu estou de férias foi rápido mas por alguns segundos eu tive a sensação de estou passando muito mal está tremendo tudo meu Deus a bebida bateu quando tipo assim fração de segundos eu olhei para o telemóvel que eu ia mandar mensagem para ele e falar cara eu acho que eu estou passando mal estou tremendo aqui está tudo chacoalhando aqui está a sensação quando eu olhei para o telemóvel antes de mandar mensagem para ele eu recebo uma notificação do telemóvel e era o governo mandando uma mensagem para todo mundo que estava em Nova York que naquele exato momento Nova York estava tendo um terremoto magnitude de 4.8 e aí fica rapiscando e eu consegui tirar uma print aí eu consegui tirar um print o cara pegou meu número e aí no mesmo tempo ele me ligou e falou você está bem? falei estou estou nervoso mas eu estou bem dele ai gente tem um terremoto e eu falei ai eu achei que eu estava bêbado e tal estou indo aí falei ai já que é para morrer que não vai ser nesse hotel peguei meu passaporte pus no bolso eu até pesquisei aqui depois eu até salvei aqui que teve uma matéria que postou que depois começou a postar em tudo com o telecântico e os meus amigos da Dinamarca mandando mensagem para mim perguntando se estava bem ai quando eu vi quantos meus amigos da Dinamarca né isso aqui assim questão de um minuto depois o pessoal da Dinamarca já estava mandando mensagem para mim Wesley você está bem está passando na TV ai eu falei meu Deus eu preciso ligar o Brasil porque isso vai chegar no Brasil liguei para minha mãe minha mãe já estava sabendo da notícia é cadê tem uma matéria que eu vi aqui eu printei gente aqui tem tanta coisa que eu vou falar para vocês mas está em algum lugar peraí no G1 por exemplo eles postaram terremoto atinge região de Nova York nos Estados Unidos moradores de Nova York nos Estados Unidos tomaram um susto no início da manhã de sexta-feira um terremoto de magnitude 4.8 atingiu a região não há registro de danos e vítimas a profundidade do terremoto de acordo com o Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos foi de 5 km abaixo da superfície considerado muito baixa o epicentro ocorreu no estado de Nova Jersey então é assim foi baixo mas eu achei que estava bêbado porque eu estava deitado na cama e começou a chacoalhar nossa bateu aí quando eu recebi a notificação que é essa que está aparecendo para vocês que é o perfil do meu telemóvel aí deu um susto porque daí eu falei cara eu não estou bêbado é um terremoto eu estou em Nova York e assim quando eu saí do hotel passou algum tempo eu recebi uma segunda notificação e a segunda notificação era informando que pode ser que após o primeiro terremoto a cidade tenha um segundo e para as pessoas ficarem alerta eu fiquei assim empavorado mas fui para o meu American Pie cheguei na casa do meu amigo meu Deus do céu gente primeiro que eu nunca vi tanta gente no apartamento tinham 15 caras no apartamento tipo assim tudo e mais um pouco no caminho o meu amigo pediu para eu comprar uma cerveja porque cada pessoa levava uma caixinha de cerveja e eu falei para ele cara de boa eu compro mas qual é a cerveja que você quer que eu leve porque as cervejas daqui não são as mesmas que tem na Dinamarca ou em Portugal em Portugal tem Super Bock aqui tem a Calister qual é a cerveja daí e ele mandou a foto de uma que depois foi a cerveja que eu bebi a viagem toda em todo lugar que eu chegar rapidinho ah o nome dela não é Blue não a embalagem é azul mas é a Bud Light então eu cheguei no mercado comprei uma caixinha de Bud Light cheguei no apartamento gente estava rolando um jogo que era tipo um beer pong eu não filmei porque eu estava na casa de um cara que eu tinha né estava indo no meu primeiro encontro com um cara e eu não ia chegar lá com uma câmera filmando todo mundo né mas o que rolou naquele apartamento gente tinha gente sem roupa tinha gente fodendo pelos coisas apartamento não muito grande tinha gente sem roupa tinha gente se comendo tinha gente fumando maconha não sei se posso falar isso aqui agora no YouTube tinha gente né puxando uma arvinha tinha gente cantando no karaoke meu amigo estava assim ah bem vindo e eu assim Wesley faz a natural finge que isso aqui é uma realidade que você vive não fica chocada e eu conversando com meu amigo aqui o pessoal ali no tá 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 o outro ali e eu de boa plena Wesley meu Deus olha onde a senhora está 30 anos de idade respira e finge normalidade aí o cara falou ah tem vodka tem tequila tem não sei mais o que e nesse dia eu passei muito mal aí o cara ah vamos tomar um shot daí juntou um monte de gente viramos ali uma tequila e eu mandando mensagem minha amiga amiga esse é o endereço que eu estou esse é o rapaz que eu estou esse é o perfil do rapaz que eu tô na casa dele localização foto do rapaz se eu aparecer morto em algum canto você liga no 911 e fala que era com esse aqui aí eu tava conversando com a Dani peguei gente depois de uns drinks a noção cai gente a Dani Bojone ela é a tia da agonia lá no youtube pra mim ela é minha amiga cheguei no boy assim vamos mandar uma selfie com minha amiga mandei no whats a Dani meu Deus é isso amiga tô no date tô no date com o boy e gente é que nem American Pie é tudo assim pesado dei dei fiquei fiquei curti amei mas foi muita loucuragem chegamos no bar fomos no Rise e eu já tava muito mal foi o dia que eu peguei táxi eu tava assim meu Deus porque a gente bebeu o dia todo bebeu, bebeu, bebeu aí desceu um casal lá e eles voltaram com pizza pra gente comer um pouquinho quando a gente chegou na balada eu era o mais novo deles né eu sempre saio com homens mais velhos quem me conhece sabe quando eu pego um novinho sei lá pego mas geralmente eu não tenho essa alma essa essência de trepadeira sabe que fica subindo um galho novinho eu tenho uma alma de orquídea eu amo um pau velho então eu saio com uns caras bem mais velhos mesmo chegamos na balada eu fui o único que o cara pediu o ID porque eu aparentemente segundo eles eu tenho cara de novinho mas não sou e o cara você tem 21 anos eu falei moço eu tenho 30 ID o cara olhou e falou assim pode entrar só que a gente tomou muita bebida foi muita loucuragem eu tava cansado tava bêbado e aí eu peguei e pedi pro barman falei me dá um papel uma caneta ó louca achei que o telemóvel ia descarregar e anotei o endereço do meu hotel anotei o meu número anotei um monte de coisa e pus o papelzinho no bolso fiquei na festa mais um pouco a gente se beijou a gente dançou bastante e aí eu falei pra ele cara eu acho que o meu limite chegou agora eu estou bêbada tô doida vamos ali na frente pra mim conseguir chamar um táxi pra mim voltar pro hotel esse era meu estado e ele foi um cavaleiro falou beleza fomos lá na frente do bar ele chamou um táxi pra mim nos despedimos a gente se viu mais uma vez nos despedimos e aí eu cheguei e falei pro motorista falei esse papel aqui moço me leva pra lá o hotel que eu tava não era muito longe então essa viagem custou 30 dólares como eu disse eu fui pra Nova York com dinheiro pra não passar perrengue e eu tinha esse dinheiro no Revolut mas se acontecesse alguma coisa eu também tenho meu cartão dinamarquês perrengue eu não passo eu viajei com 3 cartões porque eu ainda penso nessa se eu perder cartão eu ainda tenho outro então eu fui com o cartão dinamarquês fui com o Revolut e dentro da minha mala com cadeado que eu comprei esse cadeado lá também eu deixei o cartão de Portugal que é da minha conta do Millennium falei gente se eu perder cartão na rua eu bloqueio pelo aplicativo eu tenho um cartão reserva na mala que é o cartão português que eu só vou usar no último caso mas eu sempre saia com dois eu saia com o Revolut e saia com o Nordea caso desse alguma ziguezeira eu tinha dois cartões pra pagar e se eu perdesse a carteira o telemóvel o cartão eu tinha um cartão extra na bagagem então é assim planejei tudo cheguei no hotel dormi no dia seguinte mas no dia seguinte eu lembro que eu cheguei no Central Park pra tomar um ar e tomar um café e eu tremia assim nossa Wesley você passou do limite e vomitava e comecei a tomar muita água muito suco tem umas barraquinhas ali no Central Park que eles vendem suco natural nossa eu tomei tanto suco eu nem via fruta falava me dá tomando 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 e depois de algumas horas eu já tava tranquila falei ai tô plena de novo né já tô hidratada mas causei outra coisa que eu sempre faço eu sempre levo essa câmera comigo aqui porque eu sou um viciado em fazer fotos cadê minhas fotos esse aqui foi do segundo hotel que eu fiquei então eu gosto de tirar fotos pra tá eu adoro foto física mesmo pra pôr no meu álbum eu às vezes olho meu Instagram acho uma foto bonita e mando revelar então eu tenho várias fotos aqui que eu tirei nos Estados Unidos e vou escrevendo aonde foram tiradas eu tenho uma aqui no Central Park que foi o segundo dia então tava tipo bem cedinho tava chovendo é tenho aqui da ponte do Brooklyn mas eu vou contar pra vocês com calma e tem uma aqui que é do Rice que é um bar gay gente já conhecendo os americanos né e vou falar mal deles? vou vou falar mal deles porque o tal do americano enfim esse bar Wright ele é um bar bem bacana eu fui nele quase todos os dias eu ia sempre nele e sempre no Saddlers então o bacana do Wright é assim você quando você vai no Happy Hour você compra a bebida e eles te dão um bilhete que é correspondente a uma outra bebida por exemplo eu pedi uma cerveja no Happy Hour isso aqui é uma outra cerveja então eu poderia levar esse cartão lá qualquer dia e eles me dariam uma cerveja de graça então eu resolvi guardar essa aqui vinho ou ou shots então eu tenho isso aqui e mais um Happy Hour de wine ou shot então você compra a bebida você ganha outra e nisso eu fui comprando bastante bebidas né antes do horário do Happy Hour acabar e depois eu passei várias horas utilizando os meus cards pra pegar bebida de volta e aí conheci um americano foi o primeiro que eu conheci gente eles são muito burros não dá pra defender eu tenho 30 anos de idade então eu eu tenho eu sou muito enjoado hoje em dia se essas coisas acontecessem quando eu tava com 19 anos igual quando eu me mudei pra Portugal eu ia ignorar eu ia provavelmente ignorar dar uns pega no cara transaríamos e ficaria por isso mesmo mas agora meu critério ele é muito forte então eu não gosto de sair com gente burra e com gente sonsa então eu conheci um cara ele me viu comprando e eu tava com uma câmera pendurada minha câmera antiga e ele perguntou de onde eu era eu falei ah eu moro em Copenhagen onde é Copenhagen? falei Copenhagen capital da Dinamarca ah tá Dinamarca fica onde? querido Dinamarca está na Europa está ali na parte da Escandinávia beleza expliquei pra ele o que era a Escandinávia falei o grupo de país que pertence à Escandinávia aí ele me perguntou se eu era dinamarquês falei não falei pra ele não eu nasci no Brasil só que quando eu tava com 19 anos eu me mudei pra Lisboa onde é Lisboa? falei Lisboa é a capital de Portugal e ele falou pra mim tá então você fala português e espanhol falei por quê? não porque vai ser brasileiro brasileiro fala espanhol falei então vou te dar uma aula básica Portugal fala português os portugueses descobriram o Brasil aí ele me perguntou o porquê da Dinamarca expliquei pra ele que eu já fui casado me mudei pra Dinamarca e eu falei pra ele que eu morava no reino da Dinamarca eu falei sim na Dinamarca temos um rei esse monarca ele é novo no trono porque a mãe dele abdicou do trono o ano passado na virada do ano então esse ano foi o primeiro tá sendo o primeiro ano do rei Frederic e nisso tinha um outro americano que tava escutando toda a nossa conversa e não era só eu falando eu falava um pouco ele falava um pouco dele a vida dele zero interessante ele era do Texas e tava lá em Nova York há pouco tempo tipo dois anos aí nisso um outro americano que tava escutando a nossa conversa tipo o Ken da Barbie ele se entrometeu na conversa tentando dar em cima de mim achei ele bonito ele não precisava passar por isso que eu ficaria com ele se ele me desse um oi pelo menos mas ele começou a tentar diminuir o outro boy que não sabia de nada o outro boy era burro mas ele era mais burro que o outro e ele começou assim nossa você é brasileiro logo se vê eu já namorei um brasileiro e eu assim ah vocês são muito quentes e eu assim dele cá daí nisso o que tava perguntando pra mim começou a meio que bater boca com ele assim e eu assim no meio com a minha bebida né olhando pra lá olhando pra cá aí tá nisso o Ken solta pro outro porque o Ken ele escutou também a parte que eu tenho a nacionalidade portuguesa e a nacionalidade brasileira então o Ken pra tentar fazer média comigo soltou pro outro ah mas de todas as monarquias da Europa a minha favorita é a monarquia portuguesa aí eu comecei a rir e ver assim olha Ken em Portugal não temos monarquia aí o outro começou a zombar o Ken e falei ah quer saber gente eu tô cansado bye bye see you e fui embora a e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.